Oh, eu dei um peixe para o rapaz, né? Duas tabaranas, né? Eu peguei, tinha engolido a isca e não tinha jeito de soltar, eu peguei e dei para ele, né? Aí ele falou assim, nossa, o peixe estava grávido, tinha dois lambarinhos, tinha dois pititinhos dentro, aí eu fritei e comi também. Aí ele falou que passou mal, que deu dor de barriga nele. Falei, mas dá mesmo aí, o peixe tem um limo por dentro, né? Para dissolver igual pato, né? Deu para derreter o peixe, né? Ele foi e comi também. Ah, eu fritei também. Ele falou que fritou também o peixinho? Fritou o que estava dentro da barriga dessa barana. Ah, não. Essa foi de ferrado, foi? Um aí, eu vou te falar cada um, vem. Ah, dois minutos igual. Aí eu falei para ele, você não limpou o peixe então para... Fala, não, só tirei os dois lá de dentro. Ei, meu Henrique, cara. Nossa, mano. Ô, mas tem um sem noção, cara. Ô, povo sem noção, hein. É, não sabe, né? Nunca limpou um peixe, né? Ei, ele não falou isso para você, falou? Pô, eu estou te falando, né, velho? Ele falou, hein? Parou a boca, hein? Ô, eu me defendo, hein? Lá, filho. Está louco, cara. Ah, céu. Ô, céu, o homem comia o peixe que estava na barriga do... Era lambari, sabe? Estava subindo a lambarizada. E o tabarando entrou. Nossa. Ó. Ó. Está louco, irmão? Ó. Ó. O que é que está arrumado? É, que não é, jacaré? Ô, Pernambuco, tira o oi, Pernambuco. Ai, ai. Tira o oi dos meus lambari. Ele está de oi dos lambari. É oi. Ó. Aí, ó. Vamos começar. Levar um frito do lambari para a casa. Aqui, ó. Esse porte aqui que é o ideal para fritar, ó. Lambarizão. Grande não. Vamos levar 30 desse aqui, ó. Do menorzinho. Zumbari maior te dou, viu, Pernambuco? Vou levar só os menorzinhos para fritar. Vai esperar. Mas tem porque nós está querendo pegar um frito do lambari. Ah, faz tempo. Não conseguiu pegar ainda, né? Você é sem vergonha, velho. Já pegou uns 300 fritos aí, já, ué. Mas tem no dia deu. Olha só. Vê se tem mais. Olha só. Vê se tem mais. Quanto você vende a porção do lambariz? Vê se tem mais, rapaz. Vou pegar só a porção do lambarizinho. Um frito está bom, não dá? Olha só. Está bem de cedo pegando um frito, lembarei. Ó, ó. Ele pega dois. Aí. Pegou de dois, ó. De dois ou de um? Ah, de um. Escapou um. Olha lá. Senão não sai cachê não, filho. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí o tamanho que eles pegam aí, ó. Olha o tamanho que o rapaz pega. Isso aí é perigoso, viu? Ó. Ó. Aqui, ó. Mas está louco? Acabou, já caiu. Já caiu na boca, filho. Está louco. Caiu na boca. Eu passo meia hora para puxar. Ah, mas eu estou ruim demais, não estou? Isso aí é ruim, né? Eu não. Você está ruim. Isso aí é ruim. Eu acho que está ruim. Mas a gente está vindo do meu anzão e fazer o quê? Não, mano. Joga um pouquinho ela para nós aí, ué. Ó. Na boca, ó, de novo, ó. Aí. Ah, não. Eu vou para ir para o talcente. Aqui, ó. Não pode ficar para ir. Pode ficar aí. Ha, ha, ha. Ficar aqui nada. Aí, ó. Já quer sentar no meu colo aí. Ha, ha. No seu colo? Vai ver aqui no seu colo. Pegar a roupa aqui. Está louco? Ô. É zoiudo. Ele não pode vir a gente pegar um peixe. Já quer sentar aqui no lugar. Ô. Senta aqui do lado, aqui, ó. Eu não. Vou ficar aqui que você veio aqui. Vou pegar uma tilapa aqui, rapaz. Que tilapa, pai? Ah, lógico. Aqui. Aí, ó. Olha lá. Aqui não, jacaré. Aqui não, jacaré. Pegou aí, pernambu? Olha lá. Vem até roubando, ó. Oi. Ó. Ó. Ô, você. Ô, você. Ô, você. É ruim mesmo, hein? Ô, oi. Ruim, hein? Pro labarito dos outros. Deve ficar doido, hein? Acabou, rapaz. Ó. Vou levar o aparelinho. Vou colocar o Cielo. Vem com o perdido, né? Saiu. Aí, ó. Ó. De doido. De doido para render mais, ó. É. Esse lambarizinho aqui não estou com naré, hein? Ó, tabarando. Eu não estou dando certo mais, não. Os maiores estão lá no fundo, ó. 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 De doido, ó. Olha. É. Esse aqui está muito pequenininho. Soltar ele. Olha esse, ó. Olha lá o oidinho, ó. Ele já está virando para o lado de lá. Olha quem vai para o lado de hoje. Embaixo está passando um rabarito. Ô, ô. Que ela é pequena, ó. Ô. Chora. Chora não. Depois eu te dou uma meia dúzia para você. Tá? Tá bom. Chora não. O homem tem que dar uma puxada aqui que eu... Ficou até... Ficou de boca aberta aqui. Ó. Pegar ali dois para ver que não bora, ó. Mas não peguei nenhum rabo. Não pegou nenhum? Ué, vocês pegaram... Quando vocês pegaram uns dez, eu peguei dois. Tanto que isso é ruim. É muito ruim, cara. Rui não, porque não pegou, ó. Vou fazer o quê, ó. Essa eu vou... Agora eu pego lá. Olha lá o Pernambuco deu um nó na minha linha aqui, ó. Ó, ô Pernambuco. É que é clara, fala aí. Ah. Fica marro aqui, Pernambuco. Olha lá o que foi da minha linha bem agora, gente. Ah, é, então, ó. Ô Pernambuco. É. A frente do teu poço é aí, não é aqui não, ué. Olha lá, falando, ué. Ué, o que é embaixo, ué. Não, senta aqui, Mirabuco. Eu não, você tá aí, deu. Senta aqui, ué. Eu não, pra que você tá aí? Ué, é desse jeito? É? Direto assim? Nossa senhora, você tá deixando pegar meus lambari, cara. Que? Nossa, que situação pra vocês. Você tá ficando doido, ué. Rapaz. Que louco. Você acaba de pegar um lambari e jogar a linha por cima. Não, ué, o Pernambuco. Ó. Quer dar uma voltinha, Pernambuco? Aí, ó. Quer ver eu sortar o teixe e chorar? Quer ver? Olha lá, Pernambuco, ó. Foi embora, ó. O quê? É, o quê? Ei, Pernambuco. Aí, ó. Aqui pega só, 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 só mata. Ah, que coisa de louco bonitinha, ó, aqui. Ó. Ó. Ó, de dois, ó. Ó, de dois, ó. Ah. Ó. Ó. Que nada, jacaré. Louco. Ó de casal. Aí não, é. A gente também tá errado. Tá errado? Tá errado, eu tô pegando de um sódio. Tô falando pra vocês verem, o homem é oi gorda. Ó. Ó. Tá louco? Que as pessoas estão comprando aí, pega tudo. Ó. Deu azar, Pernambuco. Ó. Deu azar. Ó. 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 Mas joga o bichinho? Hã? Você joga o bichinho? Não, não peça o bichinho, não. Não peça o bichinho, não. Peça o risco, não, moço. Por risco, não. Ó, pra quê? Hã? Aqui, ó. Aqui é o... O lamba... É o anzal. O anzal especial. Palamari. É? É. Ah. Tem bichinho aqui, ó. 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 Que que é isso aqui? Esse aqui cresceu, hein? Ó. Ó. Dois bitelos, ó. O que é que ele tá arrumando aí, cara? O que é que ele tá arrumando? O que é que ele tá arrumando? Ah, como é que é, né? É meio perigoso. É meio perigoso. É meio perigoso? Jogou... Nossa, jogou em cima o Tazara? No... Ô, pera, pô. Não, filho. Senta pra cá. Vem cá. Enroscou. Tá até de espaço. Enroscou aqui, rapaz. Enroscou aqui, rapaz. Olha o tanto de rio que tem lá pra frente, lá, ó. Ó, tem rio pra caramba pra ir. Não, tem que ficar aqui. Aqui, ó. É aqui que eu quero. É. Olha o que eu quero, rapaz. Eu quero é lambari, rapaz. Imagina se ele tivesse pegando tilápio, ó. Nossa, mãe do céu. Ele tava aí do teu lado aí, ó. É? Esse rapaz tem oito socorra. Oito socorra, né? Ah, mano. Você fala o que você quiser e eu não tô nem aí. Eu sei que eu tô pegando lambari também. Vocês tão pegando também que tô. Não, mas... Na cara duro. Se jogar assim ou dá? Ah... Se ele achar ruim, eu jogo ele dentro d'água. Isso. Se ele achar ruim, eu te ajudo. Então, tá bom. É, né? É, ué. Ele tá falando do meu, ué. Quer ver? Ah, eu vou jogar lá. Vou jogar lá no meio do outro lado de vocês. Aí, vai jogar aí, ué. Ah, eu não deixava, não. Se ele achava ruim, eu já não deixava. Ah, eu não achava. Eu não deixava, não. Rapaz, olha lá o tamanho da frente do rio dele lá, ué. Não, ele quer jogar isso na vaga, hein. E pior que ele tem para baixo tudo ali, né? Não. Para pescar lá, ó. Ele quer jogar isso nas varas. Aí, ó. Vocês tão pegando aí. Eu não tô pegando. Eu vou jogar aí, ué. Aí, ó. Aí. Nooooh. Olha lá onde jogou. Ô, aí não pegou. Não, não. Olha lá dentro da vaga, ué. O peixe puxou. O peixe puxou, o peixe. Ah, não. É. Nooooh. Pernambuco, na tua frente aí tem... Ô. Para baixo aí tem muito rio. Olha lá, ó. Não, não é para baixo. Ele está pescando aqui, não é? É para baixo? Ah, então está bom. Ô senhor, quando está pegando de lá, é assim também? Pior. Pior? Fico nervoso. Ah, é? É que nervoso. Ô, pergunta para ele. Você quer sentar na sua cadeira? Está no meu colo aqui. É. Olha lá. Senta no quadro dele ali, ó. O Pernambuco. Pernambuco não pode pegar um peixe que ele quer... Joga para cima. Eu não sei porque você critica tanto eu, rapaz. Ah. Eu estou catinho, rapaz. Olha aí, olha aí. Olha lá, olha lá. Pegou até o morininho do rapaz aqui, ó. Olha aí, olha. Pois é, ele precisa falar tanto. Ah, é, né? Olha lá. Ô. Eu ia lá brigar com ele. Aí eu ia. Eu ia. Galera. Olha para você. Foi fogo, galera. Agora eu jogo lá, o cara vai lá e joga... Joga para cima. Está pegando peixe aqui, vai e joga para cima aqui, galera. Olha lá onde ele está. Está lá embaixo. Lá na curva, ó. Pelo amor de Deus. Vocês dois ficam aí, ó. Vocês não, hein. Ô, ô, ô. Corta a linha. O que é cortar a linha? Não, corta a tua linha, né? É, a dele, é. A dele, né? A dele, é. Cortar minhoco é para lavar no lombo dele, é. Fica estorvando os outros a pescar, pai. Não pega. Você não está pegando os seus labarinhos aí? Ah, mãe. Ô, além de a gente estar pegando o peixe aqui, você está pegando o nosso peixe aqui também. Não pega o peixe aqui, não. Você está vendo que ele jogou por cima da minha linha. Agora você não está vendo as coisas aí que estão erradas e você quer punir por ele ainda? Aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Agora pega a tua linha e tome de perto de mim. Olha lá quem fala. Olha aqui. Aí, você não queria mandir? Aí, olha. E vai, não vai? Ah, o quê? Você não vai? Ai, está louco. O homem é filho de cego mesmo. Até mandeiro mesmo. O lambarinho tinha que ter medida também, né? Meio metro para cima. É, Pernambuco? Pernambuco. Oi. A medida do Pernambuco é só. A medida do Pernambuco é assim, né? Esse pãozinho também é legal. Não é só mexer os pãozinho. Ó, rapaz. De novo, olha. Aí, olha. De três, olha. De nada, cara. O meu valeu para o três daí. Olha lá. Só que aqui só serve um, né? O resto tudo tem que soltar, olha. Vai com Deus. Vai com Deus. Esse também foi com Deus. Errei o balai. Deu certo. Está em casa. Ó. Olha aqui. Ó. É o olho de Pernambuco. É isso. É isso. Ó. Ó. Nossa, quer ver? Esse aí você vai levar? Eu vou ver se vai levar. Ó. Você só não levou esse peixe aí. Porque eu fiquei de olho aqui. Porque eu ia soltar no vídeo aqui, ó. Eu ia pôr no vídeo, sei. Aí é. Aham. Na verdade. Ele só soltou porque eu estou gravando, né? É. Pôr aqui está com raiva. Ó. Pode ver lá que o candor aí dentro saiu até lágrima. Foi um bóssica centavo. É. Foi bóssica centavo. Mãe. Eu? Você pode fazer alguma coisa que não é? Tem que ficar ali alguma coisa que você tem? Aquele rapaz lá está cheio de bichinho. Arruma bichinho para ele aí, ó. Vai lá. Pode chegar lá que ele vai te dar. Vara já tem. Vara já tem. Vara tem, né? Então é isso que você precisa. Linha? Linha você precisa não? Não. Anzol? Se precisar, pode pegar com ele aí, ó. Aí, ó. Você precisa de comida? 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 É. Comida para que? E para onde, Yuri? É, para colocar em um anzol? Ah, ele vai te arrumar para você, bichinho. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado que ele vai arrumar para você. Olha lá, cachorro atravessando o vídeo. Olha lá, ó. Não vem com micharia para o rapaz não, hein? Olha lá, olha aí. Tem minhota, né? Para pegar a fita, tem minhota, hein? Bichinho. Minhoca morreu. Pior coisa é você não pegar peixe. Lembra pegando o samurai dele. Minhoca, ele falou que minhoca morreu, ué. Ô. Aí, então, para você pescar bastante. Valeu. Valeu. Valeu, né? Obrigado, né? Se ele não te desse, podia falar comigo aqui, que eu ia falar peixe. Se você não pegar peixe, pode vir que ele pega peixe também para você ali. Ô, se você não pegar peixe, é os peixes que o... Os bichinho que ele deu para você, é tudo doente, viu? Vai lá, não vai lá conversar deles não, vai lá, pega seus labarinhos, vai lá. Valeu. 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 Nossa senhora viu, meu irmão, Cle? Você deu com adói, canão boy? Ele não vai pegar nem peixe. Adói que você deu, coitado da faim, não vai pegar nada. Você, peujam boom? Ele até igual fosse o pinheiro. O que que quer ajudar eles não rapidão? Valeu. Baiva ali! Valeu o ararar o peixe, ó. Ei. Com licorar um bicho aí. Com licorar um choque... Vou ligar um bicho, não é isca para criança como. Que ali é futuro pescador, pido! É futuro pescador né? Eu fiquei com dó do rapazinho lá, meia dúzia de bichinho para o rapazinho, não é? Mas você vai ver, Deus é bom. Ele vai pegar meia dúzia de tilapas. Pois é, ué. Deus ajuda ele que tu pega mesmo e eu vou pegando meus lambarizinhos, olha lá o tamanho, olha. Olha que coisa de louco, ué. Ai, que coisa vomita, rapaz do céu. Dá nem vontade de ir embora. É? Ô senhor, ele está no teu carro ou está no carro dele? No carro dele. Ah, então não. Pode jogar, ó. Fala assim, pode jogar então. Ô, você quer bichinho? Tem aqui. Morinês, quer sentar na cadeira? Contrariado não, né senhor? Pode jogar aqui de novo. Ó, vamos ver agora, ó. Vou pegar de cinco agora, ó. Ó, ó, pesou, ó. Vê aqui, ó. Ó, ó. Ó, vê se vem um tanto, olha. Olha, olha. Ahê, que nada, jacaré. Não vai aí demais. Ah, o meu bichinho está aí. Pernambuco, aí você viu, Pernambuco? Que? Será que a gente vai buscar aqui já para ele tomar um garrafão de água para tomar uma vó de água? Viu só, Pernambuco? Tá pegando aí? Aqui não é um que foi embora. Aqui não é pega de tantão. É isso. Perdeu o bunda. Pega aí, então. Pega aí, então. Ajeita para mais aí. Aí, aí. Baralho cheio de peixe, é que nem mais. Isso que tem, você nem amigo não é? Não vai. Ai, ai. É fominha. Então. Isso é. Ó. Ó. Aqui também. Três, quatro. Ó. Ó. É, né. Agora chega, viu. Agora chega. Agora chega. Agora vou embora mesmo. Rapaz, agora que aumentou o tamanho do Zambari, velho. Aí, que beleza. Ó. Ó, que aumentou o Zambari. Ah, vou pescar mais. Ô, Pernambuco. Ô. Eu acho que eu não vou embora não. Pega a dúvida. Falou, galera. Falou, galera. Eu já estou batendo. Vamos embora não. É. 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 Vou pegar um lado ali. Ó. Vou pegar um no barrigante pra fazer isso, ó. Vamos lá. Vou pegar um lado lá. Vou ficar em cima. Aí, ó. Ó como é que melhora, ó. 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 Que melhora, jacaré. O frio tá garantido, não tá? É. Eu já vou embora. Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Chega. Fazer o estouro da boiada. Fazer o estouro da boiada. Tem estouro da boiada, não tem? Tem. Ah, eu estouro da boiada, ó. Precisa mais que isso, galera, ó. Olha, ó. Olha o fritinho, ó. Tá bom demais. Precisa mais. Não precisa mais que isso, não. Tá. Tá ótimo. Aí, ó. Uma porçãozinha. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, hein. Lambari é peixe também. E outra. Eu vim aqui pegar um gamborizinho pra saborear um peixinho amanhã no almoço. Valeu. Tamo junto, galera. Até a próxima, hein. Valeu. Pernambuco. Até a próxima, filho. Falou. Tiel. Até a próxima. Um abração. Um abraço. Valeu. Pronto. Tá fechado o vídeo. Vou cortar meus lambari para o lugar. Vou pegar a mão um pouquinho, hein. Ô, mais um pouquinho só, velho. Ô, você fica nem perdido. Não, não. Agora já está tudo certo. É que eu não pegava um pouco. Aí, ó. Ah, vai sim também. Ô, senhor. Encerrou a tua. Vai, eu encerrei a pescaria. Mas quem que aguenta? Lambarizinho, tá bom, velho. Você aguenta? Não aguenta. Ai, ai, eu vou ver. Dá um pouquinho de caminha. Foi de quê? O bicho não tem mais que a boca. Ô, dá bichinho aqui, ó. Não, não. Eu não vou pegar mais. Nossa, mano. Estou velho, hein. Estou velho. Ó. Vai ali, ó. Já deu um frito ainda. Ah, aqui tem dois fritos, filho. Nossa, Deus. Bom demais. Vamos embora. Vamos na fé. Moro longe. Vamos na fé. Chique. Isso aí, galera. Ó. Acessa lá. www.otilapero.com.br. É o site. Valeu? Tamo junto, galera. Ó. O lugar aqui é top pra tilápia. Tem vídeo meu pra trás aí, que é aqui. Eu fiz várias pescarias boas aqui, mas não chegou ainda a tilápia, porque a represa tá baixando agora. Mas vai ficar bom aqui. Ainda vai fazer vídeo aqui. Valeu? Tamo junto, galera. Se inscreve no canal. Valeu. Tchau. Tchau.